Bosta mano, puta que eu deu risada de mim quando sabia que eu queria um canal do YouTube, dois canais, hein? Que deu risada de mim, mano. Bosta, mano, que bosta. Ah, vai cagar. Bom, bro, minha turma da escola, mano, fica dando risada de mim, não sou vocês que estão assistindo, ou sim, né? Quem tá assistindo a escola é você, quem tá assistindo, quem é quem me conhece na escola, ó, vou gravar você, sua mensagem. Foi isso, bosta. E aí, galera, tudo certo? Eu ganhei o play aqui pra não embargar mais um vídeo, galera. Tinha um vlog aqui falando pra vocês que vai ter mais vídeos ainda do canal e... Tinha aqui trazendo muitos vídeos, porque eu tô trazendo vídeo pro meu outro canal, né? Não muito também, só que eu tô tentando editar meus vídeos, mas agora eu vou editar mais ainda, galera. E... Tô jogando GTA 5 online, ó. Golpes, galera, de golpes, né? De golpes que saem da Yeti, né? Da Rockstar. Estranho que eu amo, mano, que... né? Mas esse vídeo, né, te falar sobre isso. Então, vocês viram um gocinho do início, que eu mandei, né? Aquelas tudo ficando risada de mim, não sei porquê, né? Tu não faz vídeo, mas quem faz outro vídeo vai de mim, ó. Da risada, porquê, mano? É, isso ninguém vai entender, né? Ninguém vai entender. Eu fico de... Eu fico da prisão, avião, né? Que eu tô jogando o golpe, né? Mas o vídeo é assim, galera. Fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, esqueça de deixar um gostei, se inscreve no canal, beleza? Então, valeu. Falou, eu fui. E esse vídeo só pra avisar que vai ter mais vídeos, beleza? Então, valeu. Tchau. Tchau.